Hoje é dia de day trade manual na corretora Derive. Vou colocar os meus principais indicadores de operação e buscar um lucro nos índices sintéticos da corretora para vocês verem que sim, eles respeitam alguns padrões de movimentação. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos pegar a The Trader na corretora Derive e fazer algumas entradinhas com mãos mais cheias. O que eu digo mãos mais cheias? Entradas mais altas, stakes mais altas. Eu costumo pegar, fazer umas entradas para a minha banca de alunos, uma alavancagem, onde acompanha aquela minha banca de 100 dólares. Hoje vou fazer entradas com valores maiores. Até porque eu respondi um seguidor lá no Instagram e ele perguntou qual foi a minha maior alavancagem. E hoje em dia eu não me preocupo mais com alavancagem, porcentagem. Eu venho, faço as minhas operações, pego um lucro legal e já saio do mercado. Porque eu acho interessante, gente, vocês saírem um pouco dessas amarras de ficar batendo uma certa meta, uma determinada porcentagem ao dia. Então assim, se eu tenho 15 mil dólares lá de banca, para mim 200 dólares já está bom. Se eu pego aqui e coloco um stop de 1.500 dólares, que dá 10% de stop, pego 200 dólares e já está de bom tamanho. 200 dólares hoje é mil reais, né? Para você fazer aí numa operação, está show de bola. Quer fazer mais? Cuidado! Quanto mais você opera, mais você sai da sua estratégia. Se você está numa sequência de loss, pior ainda, porque você vai começar a fazer entradas que você não fazia no início das suas operações. Então tudo isso vai influenciar no seu resultado final, beleza? Mas vamos lá. Vamos colocar primeiro os indicadores, MACD, RSI e bandas de Bollinger também. Aliás, além desses três indicadores, eu também utilizo suporte e resistência. Então eu sempre estou identificando. Suporte e resistência em lateralização, também em LTA e LTB. Linha de tendência de alta, nesse caso, ou também linha de tendência de queda. Uma LTA aqui que vocês podem ver, já vou colocar aqui, ela está meio que respeitando a minha zona de suporte. O que eu posso fazer aqui já? Minha primeira entrada é que já subiu bem o mercado aqui, né? Mas vamos fazer, vai, uma entradinha de um minuto. Mas o certo é pegar aqui embaixo. Vou fazendo minha primeira entrada, um pouquinho mais forçada, que nem eu falo, né? Uma primeira entrada que você faz mais imprudente, para depois você fazer com mais sinais, né? Coincidindo mais os seus indicadores. Está vendo? Já desceu bastante o mercado. Posso colocar aqui 100 dólares e esperar uma nova oportunidade aqui. Vou jogar dois minutinhos aqui. Eu fiz uma entrada de um minuto aqui e aqui eu coloquei dois minutos. Por quê? Com esses dois minutos, eu tenho mais tempo para o mercado se adaptar à minha análise. Ele está batendo aqui a minha... Deixa eu tirar essa linha, que ela está um pouco atrapalhando aqui, ó. Ele está quase batendo aqui, bateu a minha banda de Bollinger. Eu estou dando tempo para ele se recuperar novamente, subir para essa minha banda de Bollinger e continuar nessa LTA. Vamos ver se ele vai fazer isso daí. Eu estou já com outra entradinha, estou com o meu Martingale já. E o importante é que eu coloquei agora dois minutos na segunda entrada. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está com um volume bem baixo, né? Vocês estão vendo aqui no MACD. RSI 44. Está um pouco difícil dele fazer essa recuperação, mas eu tenho tempo ainda. Deixa eu tirar essa bandeirinha daqui. Vamos ficar acompanhando só essa que está em andamento, ó. Ele deu uma certa subida. Tem um minuto de contrato ainda. Vamos ver se eu consigo pegar a minha Win. Está ali, ó. Trabalhando próximo da minha entrada inicial. Recuou um pouco novamente. Agora a minha próxima entrada tem que ser certeira, hein, gente? Já tem que começar agora a considerar mais indicadores além de uma banda de Bollinger e um suporte à resistência. Tem que ficar de olho em MACD, ficar de olho em RSI. Vamos ver. Tem 25 segundos, o mercado está ali operando. Não sei se ele vai entrar numa tendência de queda agora, né? Mas é interessante eu fazer o meu martingueio em um outro ativo que não seja esse. Um grande erro que o pessoal passa também é querer forçar o martingueio sempre no mesmo ativo. Aí acaba tomando loss por causa disso também. Olha, ele está subindo só agora, hein? Aí beleza, ó. Vou ter que entrar com 200 agora, né? Tomei um loss aqui. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Ó, o mercado está ali subindo. Vamos ver só como que ele vai se comportar. É, vamos deixar esse daqui e passar para outro, vai. Vamos no 25 de um segundo. 25 de um segundo. Expandiu o banda de Bollinger. Já pegou aqui a minha horizontal, ó. Deixa eu colocar uma linha horizontal só para vocês verem o que eu estou observando aqui. Já pegou a minha banda de Bollinger inferior. Ou seja, eu teria feito uma entrada aqui embaixo, tá? Porque está batendo aqui mais ou menos com o suporte. E também na minha banda de Bollinger inferior. Agora não é interessante eu fazer nada aqui. Vamos para o 25. Aqui, possivelmente, uma LTA pode começar a se formar. Mas agora eu quero uma coisa um pouco mais... Que puxe para a minha win, né? Eu quero respeitar mais padrões, mais sinais agora. Agora, estou aqui na volatilidade 50. Também não. 75. Também não vou fazer nada. Aqui nessa... É, está meio chato os mercados aqui, hein? Mas vamos lá que eu vou fazer minha recuperação e pegar mais entradinhas. Aqui, gente, eu vou buscar um minutinho na minha banda superior. Ele fez o que aqui? Bateu a banda de Bollinger, desceu. Subiu um pouco aqui. Bateu a minha banda de Bollinger, desceu novamente. E eu acho que ele vai continuar nessa movimentação aí. Entrei com um minutinho apenas, tá? Para ele buscar a minha banda superior. Se eu tomar um loss, eu faço mais uma entrada aqui, tá? Talvez com dois minutos. Se eu tomar um loss, já entro com 500 dólares aqui. E aquilo, tá, gente? Aqui os valores são grandes, galera. Porque eu estou começando com entradas altas. Mas aqui é a minha terceira entrada. Quem trabalha com stake inicial de um dólar, 0,35... Vixe, na terceira entrada, tá tranquilo. Nem mexeu na banca direito. Ó, vou fazer uma entrada com dois minutinhos para cima. Eu ainda acredito que esse mercado vai buscar a minha banda de Bollinger lá. Olha, gente, por pouquinho eu ainda não pego minha win, hein? Ele finalizou e um pouquinho antes dele ficar acima da minha entrada inicial. Quase que eu pego esses meus 200 dólares aqui, ó. E eu estou com 500 nessa entrada agora. Ia pegar a entrada, o profit dessa mistake e mais essa daqui. Ia dar um lucro bem legal para mim. Mas, assim, nem acabou a minha entrada ainda. Eu estou no prejuízo de 300 dólares, né? 300? Nem lembro. Aí vai aumentar. Eu não sei se eu entrei com 50, 100, depois perdi 200, né? 350. Com 350 aí, que eu fiz duas entradinhas lá na outra volatilidade. Tem que recuperar 350. Mas com 500 eu pego um lucro grande. Ó, desceu ali, ó. Tenho dois minutos. Tem mais um minutinho ainda. Esperar aí que esse mercado vai subir. Estou com tanta certeza nessa entrada, gente, que é capaz de eu colocar mais uma entrada de um minuto para cima. Começando com 100 agora. Ele vai subir. Esse mercado vai subir. Ele está trabalhando muito ali. Vamos ver, ó. Meu de 500 está ali com 30 segundos. Fiz mais uma entradinha de 100 na direção da alta, né? Vamos aguardar aí. Tem mais 20 segundos. Olha. Está ali, ó. Deu de dois minutos. Está quase acabando. Está com 14. Ali o volume do MACD, ele está começando a ficar paralelo, né? Vamos lá. Sobe que eu quero pegar meu 100 também. Ó, 500 pegou. Vamos ver o de 100. Vamos ver o de 100. Talvez eu perder o de 100. Olha, está trabalhando ali no finalzinho, hein? Deixa eu fazer o cálculo total aqui. Eu perdi lá 350, mas ganhei 477. Ó, 477,30 menos 350, 127 dólares. Só que eu perdi 100 agora. Certo? Estou com 27 só. Vamos ver aqui. Tira as bandeirinhas. Volume do MACD está realmente baixo, né? Começou a se aproximar também da minha linha de sinal. Provavelmente não é interessante eu fazer mais uma entradinha buscando alta. Mas eu estou de olho. Ah, vamos sair desse mercado aqui, vai. Vamos mudar um rolê. Achar alguma coisa mais interessante aí. 27 dólares lá. Aqui, não. Nada até o momento. Opa, pulei o volatilidade 10. Aqui, volatilidade 10. Aqui, também não vou fazer nada nesse momento. Aqui, nada também. Ah, o mercado não está tão legal, gente. O que é interessante para vocês que não fazem vídeo, não precisa ficar procurando entrada que nem eu estou fazendo agora. Agora, como eu estou fazendo um vídeo, eu estou procurando alguma coisa para fazer. Aí, nessas de você ficar procurando, às vezes você acaba errando mesmo. É o jeito. Mas aqui, o correto, você está de boa, né? Fazendo o seu day trade aí, tranquilo. Não tem oportunidade? Volta depois, tá? Aqui, duzentão, dois minutos para baixo. Só quero acompanhar isso daqui, ó. Tiro essas aqui, antigas. Coloco uma linha nova aqui assim. E vamos colocar dois minutinhos para baixo aí. Tendo com duzentos. Meu saldo até o momento, 27 dólares apenas. Dois minutinhos. Estou com um e trinta lá. MACD, ele está atravessando aqui a linha de sinal, né? Para cima. Mas eu estou indo só pelo price action recente, tá? Só respeitando esses topos aqui que foram... Que foi criado. Ele foi criado tanto aqui quanto na minha penúltima candle, né? Ele foi, subiu, deixou um pavio, começou a descer. E para que eu não coloque apenas um minuto e seja pego por um loss nos últimos instantes, eu acabei colocando dois, tá? Ó, se tivesse sido um minuto de contrato, eu tinha perdido. Então, vamos ver se com dois minutinhos ele vai, de repente, começar a cair, né? Está ali trabalhando. Próximo da entrada inicial. Também está deixando o pavio aqui. E... Uma queda. Está de olho aí. Trinta segundos ainda. Está chato esse ativo também aqui, hein? Só doji. Faz, ó, doji aqui, doji aqui. Praticamente mais um doji na terceira candle seguida. Quinze segundinhos aí, vamos ver. Aqui, ó, se eu tivesse entrado com um minuto, eu já tinha perdido. Olha, está chato, hein? Olha, caramba! Ô, movimentação chata. Ainda peguei a minha win. No finalzinho, né? Mais 190 dólares, vírgula 48. Mais 190 e 48. Dá 217. Para mim, galera, para o valor dessa minha banca, já está um valor legal. Mas vamos arredondar isso daqui para trezentão. Vou entrar com 100 dólares a minha próxima. E vou colocar dois minutos de novo em punch. Esse mercado vai cair. Estou falando. Esse mercado vai buscar essa mesma movimentação de queda. Caiu, subiu, caiu bastante, subiu e vai cair de novo. Meu MACD aqui, ó, começou a ficar paralelo. Volume negativo. Meu RSI também está caindo, tá? E é nisso que eu estou me apoiando a entrada. Vamos ver. Se eu tomar um loss, depois eu faço um martingale. Coloquei dois minutinhos de novo para acompanhar essa queda. O mercado está... Movimentação... A movimentação dele está em queda, mas está nessa de deixar muito pavio, gente. É muito doge no sentido do outro. Quando está muito doge assim e você quer que siga a sua análise, você está assim, meu, o mercado vai começar a cair uma hora ou outra. Mas ele está dando um monte de doge. Para você não ficar sendo pego de surpresa pelo doge, dá um pouco mais de tempo no seu contrato. Se você está no time frame de um minuto, dá dois, três minutos aí, ó. Eu, se eu tomar um loss e eu insistir nessa minha queda, eu vou colocar três minutinhos de contrato agora, tá? Mas vamos ver se eu não vou tomar um loss. Se ele romper de vez e começar a subir, não tem nenhum porquê eu fazer mais uma entrada apostando na queda dele aqui. Vamos aguardar. Ele está lá trabalhando em cima da minha linha de resistência. Está ali, ó. Vou deixar até duzentão aqui já. Vai estar ali. Se ele não romper, eu vou dar três minutos de contrato agora. Mas vamos ver. Ele está ali. Agora eu quero uma confirmação a mais. Estou até curioso. Quero até que vocês acompanhem essa minha curiosidade. Aqui perdi cem. Coloco aqui menos cem. Já deixa eu fechar essas bandeirinhas aqui para não atrapalhar a visão. Está vendo? Ele está ali trabalhando. Em cima da minha zona de resistência. Coloco três minutos. Vou colocar três minutos agora. Duzentão. Quero ver esse mercado aqui assim, ó. Essa faixa aqui, ó. Ele desça para cá. Por isso que eu estou dando o tempo de operação aí dentro do meu contrato. Só que ele está deixando muito pavio, gente. Está chato para caramba esse mercado aí, viu? Quase entrando mais... Uma entrarinha de quinhentos dólares aí, mas em outro ativo. Está muito chato esses dois aí. Ele rompeu, ó. Está lá em cima já. Mas vamos deixar. Está três minutos. E eu não posso entrar com quinhentos dólares agora, porque eu estou com um contrato ainda de dois minutos e pouco com duzentos. E eu ainda posso ganhar isso daqui, entendeu? Para entrar com quinhentos agora, tem que ter mais certeza que esse aqui vai ter um loss, né? Ó, deu uma quedinha interessante agora. RSI caindo. MACD caindo. Eu estou com quanto aqui? 117. Ali, 1 minuto e 52. Tem muito ainda... Muita movimentação pela frente. Vamos aguardar. Trabalhando próximo da minha entrada. Quanto que está? 1 minuto e meio. Ali, ó. Começou a pegar uma queda. Vocês estão vendo como o mercado está chato. Ele pegou aqui, ó. Ele veio de uma, duas, três, quatro, cinco, seis candles indecisas, né? Ficou meio lateralizado em uma LTB. Está vendo? Isso aqui está formando uma LTB. Ele ficou seis candles ali, ó. Trabalhando de uma forma que não saia do lugar, praticamente. E ainda tenho ali, 50 segundos. O mercado agora deu um pouco de reação à minha análise, né? Começou a cair. Para que não fique tão longo o vídeo, gente, eu vou finalizar depois dessa entrada aqui, caso eu pego uma win. Você viu que já deu uma afastada, uma afastadinha legal? Aonde eu queria que chegasse, ele está chegando, ó. Está vendo? Mais 30 segundos. Se eu quisesse fazer um scalp agora, eu até fazia. Já pegava 185 dólares aí, ó. E aqui, ó. Eu poderia mesmo fazer, gente. Porque, ó. Eu pego 190 dólares se eu chegar até o final do contrato. Se eu fizesse um scalp ali, pegava 185. Mas como já está bem distante, né? Deixa aí rodar. Já vai acabar. Aí está acabando. Segundinhos. Ó, subindo lá. Tá vendo? É bom sim fazer um scalpzinho, tá, gente? Vocês ficam achando. Ah, já está distante. Olha a espichada que deu de repente essa candle, né? 190,44. Mais. 1,944. 308,22, gente. Tá vendo? Valorzinhos. Mãos mais cheias, né? Cheguei o quê? Até meu terceiro gale fazendo operação. Mas aquilo. Terceiro gale. Pra quem opera com uma mão que vai até o sétimo, oitavo gale, tá tranquilo. É que aqui eu vou fazendo entradinha mais forte. Faço, às vezes, uma forçada de barra, né? Mas depois eu quero respeitar mais a análise, coloco mais minutos no meu contrato, pra que ele, no momento que ele começar a cair, ele não perder no último tique, nos últimos segundos. Quando dá mais tempo, ele vai e se adapta à sua análise, beleza? Então, 308 vezes 5,16 do dólar, né? 1.590 reais, tá vendo? É uma alavancagem legal, da qual eu não fiquei preocupado com porcentagem, e sim com montante. Pra mim, é um valorzinho legal ter tirado nesse dia, né? Então, é isso aí, gente. Gostaram do vídeo? Deixem seu like aí. Claro, sou uma das poucas pessoas que trabalha manualmente na deriva e que faz operações assim, que mostra pra vocês o funcionamento. Se você gostou, deixa seu feedback. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, deixa aquele like. E se você quer operar como eu opero também, aprendendo as mesmas técnicas, trailer consistente, meu curso avançado, tá na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Boa quarta-feira a vocês. Até mais. Tchau.